Fala aí galera do Nubhider Brasil beleza galera a moto tá num lugar diferente aqui ó a galera veio hoje aqui para começar a fazer o serviço do telhado a R3 teve que ir embora do telhado sair galera mas olha só galera chegou para a gente aqui ó a pecinha que estava faltando aqui para o nosso suporte de celular agora a gente consegue terminar aqui o nosso projeto aqui do Jack estripador só que acho que vou ter que abrir mais aqui galera botar essa bolinha aqui ó uma moto difícil peraí aqui ó a gente coloca aqui agora e aqui nessa bolinha aqui agora a gente consegue colocar o nosso suporte com carregamento por indução para quem já acompanha aqui o nosso nosso canal acompanhar junto aqui prender ele aqui esse aqui é o mais baixo que eu consigo que ele fique ó esse cabo aqui agora a gente prende aqui no engate rápido ó cadê o bidon tá bem bem em cima galera aqui ó eu tenho a opção de usar ele no modo carregamento por indução aqui desligado do lado de lá usb aqui galera como é que ficou o suporte aqui no local que a visão do do piloto ó ele aqui atrapalha atrapalha a direção não não sei se ficou melhor ou ficou pior galera deixa nos comentários aqui que vocês acharam aqui da dessa posição aqui do do suporte de celular eu vou deixar para vocês aí na na descrição do vídeo a lista de peças aqui que a gente comprou para poder fazer essa essa gambiarra aqui galera o princípio é esse parafuso que vai aqui no meio da mesa esse h aqui em alumínio e essa bolinha aqui conversora de 25 para 12 milímetros a gente colocar aqui o o suporte no meio da da mesa da moto e é isso aí galera grande abraço do aqui no b rádio brasil tamo junto valeu falou e aí 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 e aí